Fala minha gente, no vídeo de hoje vamos explorar um assunto que dá pano para a manga, mas que é muito importante para qualquer tipo de empresa, mas que é muito importante para as empresas de qualquer tipo e tamanho. A gente vai te explicar tudo sobre como funciona a montagem de um setor interno de marketing. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Thiago Bernardo e eu sou consultor de marketing. Fica com a gente, é só o começo. Primeiro, bora entender o que é um setor de marketing. O setor de marketing é uma área dentro da empresa, assim como vendas, financeira e RH. O marketing é o responsável por planejar, executar e monitorar as estratégias de marketing dentro do teu negócio. O objetivo do marketing é promover os serviços ou produtos aí da tua empresa, atrair e conquistar clientes, além de fortalecer a marca e impulsionar as vendas. Agora você deve estar se perguntando, será que vale a pena ter uma equipe de marketing? E a resposta não é tão simples. Uma equipe de marketing traz inúmeros benefícios para o crescimento do negócio. É essa a parte crucial do seu negócio que vai te ajudar a entender o mercado, identificar oportunidades, analisar a concorrência e criar estratégias eficazes para alcançar o teu público. Ou seja, é o marketing que faz teu negócio crescer e se manter competitivo dentro do jogo. Por outro lado, se teu negócio ainda é uma semente e não tem maturidade dentro do mercado, um setor de marketing pode se tornar uma dor de cabeça. E mais um problema aí para você resolver. O que a maioria das empresas faz aí nessa fase é simplesmente negligenciar o marketing. Se eu não estou vendo um problema, ele não precisa ser resolvido. O efeito colateral disso é que teu negócio pode passar muitos anos estagnados ou até ficar obsoleto. Por isso, é importante entender que quanto antes você implementar a atividade de marketing aí em teu negócio, maior será a sua capacidade de crescer dentro do teu mercado de atuação. Agora, bora escalar o time e te apresentar as posições que joga cada membro de uma equipe de marketing. E a primeira coisa que você precisa entender é que existem diferentes funções e cargos que trabalham junto para alcançar os objetivos da empresa. A segunda é da capacidade de adaptação para montar esse time diante de cada realidade. Aqui, eu vou te apresentar as principais funções dentro de um time de marketing. Vamos começar pelo gerente de marketing. Essa pessoa é responsável por liderar a equipe, definir estratégias e metas, além de coordenar as ações de marketing aí do teu negócio. O outro jogador é o analista de mercado, responsável por realizar pesquisas de mercado, analisar dados, identificar tendências e oportunidades. Uma figura coringa aí dentro do teu time é o especialista em mídias sociais. Fica encarregado por gerenciar as redes sociais da tua empresa, criar conteúdos relevantes e se relacionar com seguidores. Para o marketing, as coisas não podem ser só boas e funcionais. Elas também têm que ser bonitas. Por isso, é essencial ter um design gráfico, que vai ser responsável pela criação de materiais visuais, como logo, peças publicitárias e layout do teu site. E para fortalecer o argumento de tudo que você vende, é importante ter um redator que fique encarregado de produzir conteúdos escritos, como artigos, posts de blog e textos publicitários. Outra figura ímpar aí dentro do teu time é o analista de SEO. Ele é responsável por otimizar o conteúdo do teu site para melhorar o posicionamento nos mecanismos de busca. Acertou, miserável! E hoje em dia, você já sabe, nas maiores plataformas da internet, você precisa pagar para aparecer para todo mundo. Então, ter um especialista de tráfego que vai ficar encarregado de criar e gerenciar campanhas de publicidade paga, como anúncios do Meta e Google, é essencial também. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é a relação do setor de marketing com agências de publicidade. Enquanto o setor interno de marketing cuida das estratégias e execução de algumas ações, uma agência de publicidade pode ser contratada para auxiliar em aspectos mais específicos, como criação de campanhas, produção de materiais publicitários e gerenciamento de mídia. A parceria entre a equipe interna e a agência pode potencializar os resultados, trazer uma visão externa muito valiosa para o teu negócio. Um outro quadro é que esse teu setor interno de marketing pode funcionar como uma agência interna de comunicação. Já vendendo peixe aqui da Jogue Duro, é a nossa esteira de produtos para empreendimentos, esse é o nosso carro-chefe. Caso o seu negócio esteja nessa fase, e você se interesse em criar um setor interno de marketing, pode contar comigo e com a nossa equipe para fazer o jogo do marketing funcionar, sem depender de terceiros. Meu WhatsApp vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você poder entrar em contato com a gente, para marcar uma call ou um café, e eu poder te ajudar a resolver essa situação. Agora voltando para o vídeo, vamos entender a estrutura organizacional do setor interno de marketing. Essa estrutura pode variar de acordo com o tamanho e complexidade da empresa, mas em geral ela é composta por um gerente de marketing que lidera a equipe e pelos profissionais especializados que mencionamos anteriormente. É importante que exista uma comunicação eficiente e uma divisão de responsabilidades para garantir a eficácia das ações de marketing. O marketing é a área que a gente evita errar, porque é o que sai da porta para fora de teu negócio. Todos esses outros setores, como RH, financeiro, administrativo, eles podem cometer erros internos e teu público não vai ficar sabendo. Já o marketing, é essencial que cada coisa funcione de forma fluida e que o teu público não tenha acesso aos erros internos que normalmente acontecem em qualquer empresa. Para garantir isso, tenha um time que funcione com fluidez e saiba exatamente o seu escopo de serviço, como você espera a atuação de cada membro dessa equipe e como eles podem auxiliar na construção do marketing e do teu negócio. A gente não manda soldados e guerreiros para a guerra sem ter as armas certas. Para o setor de marketing funcionar adequadamente, é essencial contar com as ferramentas e recursos adequados. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E isso pode incluir software, plataforma de automação de marketing, ferramenta de gestão de redes sociais e software de design gráfico, além de ferramentas de design gráfico, filmagem e muito mais. Além disso, é importante ter acesso a recursos financeiros para investir em campanhas de publicidade e produção de materiais de qualidade. Lembre-se, tudo o que o marketing produz vai para o teu público. E isso tem que parecer com a cara da tua empresa. Não invente juntar a caixa de papelão com o durex que você não é o cara do cartaz lá do Instagram. Mas tudo isso vai depender do cenário atual e da tua empresa. A maturidade e a necessidade que você tem dentro da demanda do teu mercado. Para que isso fique mais claro, vou te apresentar alguns cenários aqui para cada situação e tamanho de empresa. Se tua empresa está em estágio inicial e os recursos são muito limitados, é comum ter uma equipe enxuta. Nesses casos, o ideal é contratar um gerente de marketing multifuncional que possa desempenhar várias tarefas, como o planejamento estratégico, a produção de conteúdo e a gestão das redes sociais. Um outro ponto importante é que a terceirização de algumas funções, como design gráfico, redação, gestor de tráfego, pode ser uma opção economicamente eficiente e fazer teu negócio rodar aí enquanto ele está crescendo. Já no caso de médias empresas, é possível ter uma equipe de marketing mais robusta. Além do gerente de marketing, podemos contar com profissionais especializados para cada área, como especialista em mídias sociais, design gráfico, redator, e contratar por fora ali o especialista de tráfego e SEO para resolver demandas específicas para teu negócio. Nesse estágio da tua empresa, os recursos são um pouco mais amplos. A empresa pode investir em ferramentas de automação de marketing e expandir as estratégias dentro da publicidade e comunicação de um modo em geral. Por fim, para grandes empresas, é comum ter um setor de marketing bem estruturado e uma equipe completa, aquela que eu apresentei aqui no começo do vídeo. Além desses cargos que eu mencionei anteriormente, pode-se incluir profissionais especializados em pesquisa de mercado, marketing de produto, relações públicas e eventos. A empresa, quando está nesse nível de maturidade, costuma ter recursos significativos para investir em estratégias de marketing avançadas, como campanha de TV, patrocínio e parcerias estratégicas. E é isso, minha gente. Espero que esse vídeo tenha fornecido uma visão geral sobre como fazer a montagem de um setor interno de marketing para a tua empresa. Fique ligado que a estrutura e os recursos podem variar de acordo com o tamanho e os objetivos do teu negócio. Mas ter uma equipe interna de marketing dedicada é fundamental para impulsionar o crescimento e o sucesso do teu negócio. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar teu like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos relacionados a negócios e marketing. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho